A necessidade de mendigar amor é o mais fiel reflexo de uma injustiça emocional, de um desequilíbrio do sentimento que sustenta a relação. Não mendigue o amor de quem não tem tempo pra você, de quem só pensa em si mesmo. Nunca faça isso, né? Quem faz você se sentir invisível, insignificante, diante de uma indiferença, não te merece. Só te merece quem com atenção faz você se sentir importante e presente. Vamos falar sobre isso? Nery Mariusci já tá aqui com a gente. Nery, bom dia, bem-vinda. Olá, bom dia, Elis. Bom dia a todos os telespectadores. E falando hoje de um assunto muito atual, Elis. Isso hoje é uma frequência dentro do consultório e um grau de sofrimento. E o que é mendigar amor? Pra ficar bem claro, né, gente? Exato. É aquela coisa... São as pessoas, Elis, que de repente ficam numa relação recebendo muito pouco. É aquela pessoa que tá num relacionamento que de repente, assim, não tá ganhando quase nada, sabe? E tá ali, tá do lado de uma pessoa que trata de forma indiferente, que não dá atenção, não dá carinho, que exige, porque muitas vezes essa pessoa, ela exige atenção, ela não oferece. Então, é muito cuidado, né? As pessoas sofrem muito quando vivem isso. E por que que as pessoas, às vezes, não percebem que estão mendigando esse amor? Existe uma carência emocional? O que que move isso, Nery? Geralmente, na grande maioria das pessoas, é realmente a baixa estima. Porque o fato delas não se amarem, o fato delas se colocarem numa posição inferior, elas acabam aceitando qualquer coisa. Porque, geralmente, são pessoas que têm medo de encarar a vida sozinha. São pessoas que têm medo, de repente, de não encontrar ninguém. Ah, se eu terminar esse relacionamento, eu vou ficar sozinha. E, muitas vezes, a pessoa que está nesse relacionamento, ou seja, a outra pessoa que está tendo vantagens ali, ela coloca na cabeça dessa pessoa que está com baixa estima, que está mendigando, que ela não vai encontrar. Será que você vai encontrar alguém como eu? Será que você vai encontrar? Olha o jeito que você é. Por mais que a pessoa já está se sentindo inferior, a outra, muitas vezes, ainda vai incutindo, vai colocando, vai tendo falas negativas que vai fazendo a pessoa se colocar cada vez mais numa posição mais inferior. Aí ela se sente incapaz, ela tem medo de encarar a vida sozinha. Ela vai internalizando aquilo como verdade, né? Até tem participação do público aqui, Nery, pra você. Põe na tela aqui pra mim, ó, bom dia, estou casada há 10 anos e sempre eu faço as coisas e meu companheiro não. Não consigo me separar. Parece que não consigo seguir sozinha. O que posso fazer? Eu já conversei com ele, mas ele não muda. Era o que eu estava falando. Então, o que a gente precisa pensar, Elis? Porque o que acontece? É o pedir, o sinalizar. Veja o que ela falou. Eu sinalizei que isso já não dá pra mim, né? Eu sinalizei que eu estou sentindo falta. E se essa outra pessoa não se movimenta pra ter esse processo de mudança, mostra que ela não faz diferença. Que ela não faz diferença. Que pra ela, ela vem tendo vantagens estar naquela relação porque ela está recebendo. Então, o que acontece? O você chegar e se posicionar, mas é se posicionar realmente preparada. Por quê? Porque se essa pessoa não te oferece, é importante você começar a se valorizar mais e, de repente, se fortalecer pra esse afastamento. Tá certo. Até porque é muito comum, principalmente pras mulheres, né? Elas falarem muito ao longo da relação. O dia que ela sair, ela vai sair em silêncio. Porque ela já disse tudo que tinha pra dizer, né? E o outro também tem que fazer a sua parte, se quer essa relação, né, Nery? Exato, exato. E até porque, muitas vezes, quando ela começa a se calar, é porque ela já está num grau de exaustão, de sofrimento. E, muitas vezes, num quadro depressivo. Porque o que acontece? Ela está percebendo. Porque chega um momento, às vezes, que a mulher começa... E não só a mulher. A gente também precisa olhar porque tem homens que vivem. Eu posso te falar que eu tenho vários casos em consultório de homens. Porque a gente sempre coloca, ah, é a mulher que vive isso. Enganado, gente. Também tem homens que vivem relações da qual oferecem e que recebem muito pouca entronca. Então, uma das coisas, Elisa, a pessoa precisa se fortalecer. Porque quando a pessoa está com falta de amor próprio, ela não consegue encarar uma vida sozinha. É uma dica também pra essa telespectadora. Porque ela falou, ó, tô há 10 anos e eu não consigo me separar. Mas a relação não está como ela gostaria ou queria. Tem a questão do contentamento também, que eu acho que deixa a gente muito acomodado, né? Ah, ele não está dando a atenção que eu mereço, mas, ah, pelo menos não grita comigo. Não está dando isso. Não tem aquilo que eu gostaria, mas, pelo menos... Então, às vezes, a gente precisa ficar descontente um pouco e pensar no mais, não no mas, né? Exato. E muitas vezes também tem um outro fator, Elisa, sabe? Ah, mas e aí meus filhos? Aí vão ficar aqui sem o pai, ou vão ficar sem a mãe, eu vou destruir a família. Então, veja, a pessoa vai se colocando numa posição inferior, vai se deixando de lado sem parar pra olhar que ela está infeliz. E quando a pessoa está infeliz no relacionamento, ela tem posturas ali que sinalizam isso. Os filhos estão percebendo. Então, muitas vezes, a pessoa fica na desculpa, que é por causa dos filhos, mas, no fundo, é uma dificuldade própria dela de encarar a vida. É uma dificuldade dela, é a falta de autoconfiança dela. Mas, claro, que isso é um processo, Elisa. A gente fala que não é fácil encarar isso, mas a pessoa precisa se preparar pra esse afastamento. É, não estamos falando pra ninguém se separar aqui, tá, gente? Mas fortalecer a sua autoestima. Que daí, fortalecendo, você vai ver a situação com mais clareza. Como fazer isso, Nery? Primeira coisa, é buscar ajuda. Porque, principalmente, uma pessoa que já está nesse relacionamento, provavelmente é algo que já vem de anos, já vem de algum tempo. E, provavelmente, ela já fez as tentativas que estavam ao alcance dela. Então, é buscar ajuda, sim, porque o profissional vai poder te orientar. Porque, a partir do momento que a pessoa começa a ter uma autoestima maior, ela começa a se amar mais, ela começa a não aceitar. E ela começa também a selecionar, a ter atitude diferente. Porque também tem uma coisa, Elisa. Será que a pessoa para pra receber do outro? Porque, muitas vezes, é um oferecer demais pro outro. Ah, nem dá tempo de eu ir abraçar ela, porque eu chego, ela já pula no meu pescoço? E eu já ouvi isso. Então, de repente, você também oferece demais. A partir do momento que você começa a se valorizar, você dá espaço. Porque, daí, a outra pessoa, como ela não vai estar recebendo, de repente, ela pode, sim, fazer esse processo de mudança. Opa, ela está diferente? Ela está agindo diferente? Deixa eu ir ver o que está acontecendo. Mas, daí, é sentar do lado, é dar um tempo de atenção, um tempo de qualidade. E é isso que a gente precisa. Nos relacionamentos, a gente precisa de um tempo de qualidade. Ou seja, olho no olho. Nós não estamos falando só, precisamente, de sexo e de carinho. Estamos falando de sentar do lado. De dar um abraço. Um abraço porque eu quero ficar pertinho de você. Não porque eu estou com segundas intenções. Sabe? Então, a gente precisa pensar nisso. É sentar para bater papo, para falar de assuntos diversos. Não é para fazer planos. Porque, muitas vezes, essas pessoas, eles são pessoas que não fazem planos para o futuro. Ah, vamos sair jantar? Ah, não, estou cansado. Ah, vamos fazer isso? Não. É aquela coisa de chegar, descer do carro e um vai na frente e outro vai atrás. Quer dizer, espera aí. Para mim pegar na mão, eu tenho que ir lá e chicar e pegar na mão da pessoa. Não, calma aí. Quando a gente ama, a gente quer estar perto. Não é? Naturalmente, as mãos vão se entrelaçar. Naturalmente, um vai chegar perto do outro para dar um abraço e vão sair dali numa boa. Eu acho importante a gente falar também de impor seus limites, né? Você está mendigando até que ponto você pode chegar ou até que ponto você que está se deixando levar e vai só receber o que você propõe ali, né? Até vi um vídeo interessante outro dia, que o namorado não abre a porta do carro e a moça deita do lado e ele entra pela dele e começa a olhar onde que ela está. Aí ele sai e vê que ela está deitada, assim, ó, apontando a porta. Então, não deixe ele deixar de ser gentil. A gente também consegue impor os limites, né, Nelly? Exato. E até tem uma questão, assim, ambos precisam fazer isso. Eu sempre falo uma coisa, relacionamento, os dois têm que remarem, não é? É uma conta em conjunto, onde os dois têm que depositar. Não é só um retirar, sacar o dinheiro dali. Não, peraí, os dois têm que investir, não é? Então, quando a gente fala também da questão da conversa, do diálogo, não é? É para isso, para vocês já estarem corrigindo. O problema é quando a pessoa vai deixando. Ela vai percebendo que não está recebendo, mas ela vai permitindo. Peraí, eu também gosto de receber carinho, não é? Eu mereço. Exato. É o senso de merecimento. Eu mereço receber isso. Porque quando a gente se ama, a gente sabe disso. Quando a gente se ama, a gente se aproxima das pessoas da qual existe uma troca maior. Você não fica em relacionamento que você não está ganhando. Atenção, carinho, mas também é uma pessoa que se doa. Então, ou seja, existe essa troca que aí flui e daí é gostoso. Isso aí, avalia seu relacionamento. Busque fortalecer a sua autoestima para ser mais feliz e pleno nessa relação. Nery, obrigada mais uma vez. Uma delícia sempre te receber. Vamos passar à rede social. Sempre é muito bom retornar, né? Então, a rede social é Nery Mariusse. As pessoas podem estar me procurando. Dentro do possível, vou estar respondendo. As pessoas sempre me mandam questionamentos, principalmente quando vem no programa. As pessoas estão assistindo, vão lá e acessam. E isso é muito gratificante e muito bom. Podem acessar lá, vai ser um prazer. Obrigada.